Dá like nesse vídeo, primeiro de tudo, porque se você não dá like nesse vídeo, o YouTube vai achar que você não gosta do meu conteúdo e não vai te mandar mais nenhum vídeo, meu Deus! E você não pode deixar isso acontecer. Então, dá like nesse vídeo porque você vai me deixar muito feliz e também porque ele tá muito da hora. Fala galera, começando mais um Bater nos Macros barra diário aqui no canal. Vocês curtem demais quando eu mostro todas as minhas refeições e os macros de cada uma e como eu conto os macros e bato os meus macros. Então, vou fazer isso aqui de novo. Tem uma playlist aqui no canal Bater nos Macros, então vai lá pra ver, tá aqui nos cards, beleza? E hoje, qual é que vai ser a meta de macronutrientes pra bater no dia? Bom, pra quem não sabe, faz até porque eu não faço os vídeos, eu tô em off-season, mas agora eu entrei no mini cutting. Eu tô indo pra Havaí daqui a 7 dias, então eu resolvi dar uma maneirada aí até chegar lá. Então, os meus macros estão 210 gramas de proteína, que eu sempre mantenho mais ou menos isso. Meu peso não tem muitas mudanças significativas pra mudar isso. Tô comendo cerca de 200 a 250 gramas de carboidrato e apenas aí umas 60 gramas de gordura. E vocês sabem que eu faço dieta flexível, ou seja, minha dieta tem muita variedade, é muito gostosa e eu tô com um livro aqui de 100 receitas flexíveis. Então, eu escolhi 3 receitas desse livro pra usar aqui hoje. Por isso que agora a gente tem que ir lá no Walmart comprar todos os ingredientes. E pra quem quer saber, o livro é esse daqui, Chef Flexível, sem receitas, muita receita boa, de café da manhã, almoço e janta, com foto, modo de preparo, macros já na tela também. Então, é muito irado. Quem quiser saber mais, o link tá na descrição. Então é isso aí, chega de falar e... Então é isso aí, chega de falar e bora pro Walmart. Bom, isso daqui na verdade é o Kroger, não é o Walmart, mas a Holly precisava vir aqui, então a gente tá aqui. E depois eu tenho que ir pro Walmart pra comprar tudo que eu preciso. Essa aqui também é uma loja muito boa, que a maioria de vocês não conhecem. Eu adoro vir aqui, porque tem coisas como isso aqui, iogurte, que a Holly também adora, chamado Carbomac. Essas são minhas, são meu sabor. E eles são todos os seus. Sim. Só você pode comprar. Exatamente. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Poxa, cara. Esse iogurte aqui, pra quem conhece o canal já conhece, ele simplesmente custa 40 centavos cada pote, tem 9 gramas de proteína, 1 grama de gordura e 4 gramas de carboidrato. Eu adoro, o sabor é delicioso, mas é isso aí, a gente precisa ir pro Walmart. Então bora lá. Bom, galera, chegamos aqui no Walmart, então, as pessoas estão olhando estranho, a Holly tá aí na minha cara. A Holly, ela não tá aparecendo tanto nos vídeos, assim, porque a gente tem um canal junto agora. A gente tá com 155 mil inscritos, e o nosso canal pega mais view que esse aqui, tá? Então, tá muito bom mesmo, o link tá na descrição, confere lá. E é bem engraçado, porque ela tenta falar português, sei Apple. Apple. Não. Oh, massa. Massa. Massa? Massa. Errou! Então, é bem engraçado, porque ela tenta, mas ainda não sabe muito, mas ela tá tentando, tá tentando aprender. E é isso aí, agora eu vou fazer uma montage, que a gente chama em inglês aqui, uma montage de compras no Walmart. Eu não vou ficar entediando vocês com tudo que eu vou comprar, porque depois eu vou mostrar quando eu for fazer as comidas, né? Então, é isso aí, tamo junto e bora! Então, é isso aí, tamo junto e bora! Fala, galera! Bom, são 11h44 já da manhã, a gente acabou de chegar do Walmart, simplesmente demorou tanto pra fazer as compras desse vídeo aqui. E tinha muita receita no livro, eu escolhi três. Uma aqui é taco, a outra que é lasanha de berinjela com batata doce, e uma outra que é um cupcake de chocolate. Manos, eu tô muito animado pra essas receitas, é claro que eu vou comer outras coisas também pra completar os macros. Eu falei no começo do vídeo, 200 a 250 gramas de carboidrato, algumas pessoas vão falar, caraca, né? Que diferença grande, que são 200 calorias de diferença. Realmente é grande, eu não darei isso pra um cliente, mas como eu já sou uma pessoa mais experiente, eu tô no mini cutting, tô tranquilo, não tô indo pra uma competição e também não tô fazendo um office que eu preciso comer tanto, assim, certinho. Eu simplesmente me dei, né, esse luxo de poder escolher um pouco e ir de acordo com o que eu sinto, que a gente chama de intuitive eating. Ou seja, comer de um modo intuitivo. Se eu sentir que eu preciso comer mais hoje, mais perto de 250 gramas de carboidrato, eu vou comer. Se eu tiver um treino mais ou menos, ficar mais sentado e não sentir tanta fome, eu como mais perto dos 200, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu faço. Bora lá, eu tô morrendo de fome e eu vou fazer o taco aqui já, porque já é hora de almoço. Aqui tá a receita do taco com os ingredientes e os macros. A minha vai ficar um pouco diferente simplesmente porque eu não peguei um corte diferente de carne, peguei outros ingredientes e vou fazer uma versão minha. Então eu vou colocar tudo no meu aplicativo. E pra quem não sabe, eu tô usando esse aqui, que chama Fit Genie, tá? E aí eu vou mostrar os macros que ficaram dessa receita. Então galera, eu optei por coisas que vão me permitir cozinhar tudo isso de uma forma mais prática e conveniente, tá? Eu não tenho tempo pra ficar colocando tudo na panela de pressão e etc. Então eu peguei já uma carne magra moída, tempero de taco, já peguei uma salsa pronta, já peguei as tortilhas do tacos aqui prontas, tá? E elas são crocantes e a cada duas tem 6 gramas de gordura, 16 gramas de carboidrato só, 0 de açúcar, 2 de fibra e 2 de proteína. Então é bem bacana, bem gostoso. E eu peguei esses dois tipos de queijo, um queijo zero gordura mozzarella e um queijo que parece ser muito bom, que tem bacon também. Então eu vou misturar um pouco dos dois depois no final. E olha que bacana, esse queijo zero gordura, ele tem 9 gramas de proteína por porção e 2 de carbo e 0 de gordura. Aí eu corto a cebola sem chorar aqui, a bodybuilder porra. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Então é isso aí galera, macros na tela, eu vou comer 3 tacos por enquanto. Manos, é o seguinte, eu tô surrando, faz muito tempo que eu não faço bater no macro e eu esqueci o quão difícil é você monitorar tudo. Tipo, cozinhar 5 coisas ao mesmo tempo, filmar tudo, pegar os ângulos que você quer, não esquecer de nada, não esquecer os ingredientes, não queimar a carne. Nossa, foi complicado demais, eu vou pedir pra Holly me ajudar nas próximas, porque vou fazer uma lasanha que eu nem sei como é que faz, né? Quando você assar a receita fica um pouco mais fácil. Mas é isso aí, vamos comer aqui que deve estar uma delícia, o cheiro tá muito bom, eu queria muito que vocês pudessem cheirar isso. Olha, deu um puta trabalho, tá super bagunçado, caindo tudo, mas tá muito bom. Bom, a bateria da câmera acabou, então quando eu falei que deu um trabalho pra filmar, eu não tô mentindo, eu só tenho mais uma, espero que dê pra finalizar o vídeo com essa bateria. Mas o que eu tava falando, se você tem essa tortilha aqui no Brasil, dá pra comprar, ah vai acabar essa também, fudeu. Bom, deixa eu finalizar a mensagem, depois eu volto pra casa, pra pegar o carregador, pra finalizar esse vídeo. Então já deixa o like, porque deu muito trabalho. Mas se você tiver esses ingredientes, faça. Mas se não tiver, dá pra adaptar. O livro que eu tenho aqui é pra tudo no Brasil, tá? Todas as coisas que você encontra no Brasil mesmo. Então fica tranquilo, é muito bom. E dá pra fazer uma dieta bem gostosa, com bastante variedade. E bater os macros com felicidade. É isso aí, tamo junto, vejo vocês na próxima receita. Pretendo que é super bom. Wow, o que foi isso? Você não quer me pretende. É bom, mas é muito bom. Você está pegando seus macros? Sim. Flexibilidade, ótimo. Eu amo. Ótimo, obrigado, sua participação foi ótima. Você está terminada, você pode ir, stop. Você está terminada, você está terminada. Então, galera, eu vou começar a editar essa primeira parte do vídeo. E, sobremesa, vou comer um daqueles iogurtes que a gente comprou lá com a Roly. Delicioso, super barato. E, mano, melhores macros não existem. Bom, então, galera, acabei de editar a primeira parte do vídeo. Tem bastante coisa pra fazer hoje, daqui a pouco eu tenho que treinar. E, então, agora eu vou comer uma coisa um pouco mais rápida, prática, que não precisa cozinhar também. Porque já está tarde, como vocês sabem, comecei o dia meio tarde pra comer. E vai ser um Hello Top. Esse daqui é um sorvete que eles estão me mandando de graça, a gente fez uma parceria. E é alta fibra, baixo açúcar, baixa gordura e alta proteína. E o sabor é animal. Eu até fiz um sorteio lá no meu Instagram, então se você não segue, segue lá. E é isso aí, esse daqui é o sabor de menta com chocolate. E eu vou deixar os macros aí na tela pra vocês verem como é que é top. E esses macros são do pote inteiro. Fala, galera. Bom, pronto pra próxima receita, que vai ser os cupcakes de chocolate com morango, na verdade. Porque acabou meu whey de chocolate, eu vou usar meu whey de morango, só que eu vou colocar cacau também. Então, eu não sei como é que vai ficar, mas aqui nós é vida louca, tá ligado? É 13 mesmo. Até peguei leite normal, a receita pede leite de coco. E também, nem vou medir nada, só vou tacar aí e jogar no micro-ondas. Vamos ver como é que fica o negócio. Aqui é o bagulho, é vida louca mesmo. Esse é o bichão mesmo, hein, doido. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou jogar todos os ingredientes secos aqui. Whey, a pasta de amendoim, um pouco de adoçante e também essa pasta de amendoim seca, tá? Em pó, ela tem muito menos gordura e é bem gostosa. E aí eu vou quebrar um ovo, jogar o purê de maçã, jogar a essência de baunilha e um pouquinho do leite aqui. Misturar tudo e colocar no micro-ondas por um minuto e meio, mais ou menos. E aí eu vou jogar. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.